Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Casal Fantasminha falando em vez de 4x4, de carro, de viagem e de paisagem. Olha que coisa linda, gente! Como eu sempre digo, falando, falando, falando. Meus amigos, estamos aqui na Serra de Tianguá. Esse terreno aí que eu estou apontando pra baixo aqui, estamos em cima da serra. E esse terreno aqui que eu estou apontando, gente, é conhecido como Buqueirão do Bode. É estranho o nome, mas é, gente. O rapaz estava me contando aqui que antigamente, nesse tipo de terra aqui, só criavam bodes, né? Porque o bode é um animal mais, vamos dizer assim, que ele pula, ele tem mais habilidades pra esse tipo de terreno, né, pessoal? E aí eu fiquei pensando se eu ia colocar esse vídeo pra vocês, se eu não ia colocar esse vídeo. Mas eu acabei decidindo colocar, porque vocês puderam apreciar que vista linda, gente. Estamos aqui no pé da Serra de Tianguá. Assim que baixa aqui o pé da serra, começa aqui... Estamos aqui, na realidade, pessoal, aqui chamado Limite da Serra de Tianguá. E após esse limite aqui, começa a Serra de Viçosa do Ceará, né, gente? Algumas pessoas conhecem também aqui, após o limite da serra, como Distrito de Lambedouro, né? É, meus amigos, que lugar lindo. Olha, tem gente que não acredita muito em Deus, né? Eu não sei qual é a religião de vocês, mas, cara, só Deus mesmo pra fazer um mundo desse tão bonito, né? Que lugar lindo, né, pessoal? Que lugar lindo, lindo, lindo. Vale a pena você vir aí apreciar essa paisagem, né? Na realidade, a gente decidiu vir aqui conhecer essa vista aí, que falavam tanto pra gente. Inclusive aqui, gente, é um lugar que algumas pessoas acabam soltando aí de parapente, né? Eles soltam aí e vão passear nesse lugar. Imagina aí a sensação como deve ser maravilhosa, né? Você tá lá em cima aí voando e vendo essa vista aí que só Deus mesmo pra fazer isso aí, né? Pra humanidade, né? Que lugar lindo, gente. Gente, eu não tenho palavras pra... Olha aí, gente, olhem até o final, até a linha do horizonte aí. Como é lindo, gente, esse lugar, né? Assim, eu sei que não é uma terra plana, eu sei que é uma terra... Mas a boniteza desse local tá exatamente no estilo que é o terreno. Ele é um lugar totalmente nativo ainda, né? Eu fui informado também que ele tem preservação ambiental nesse local, entendeu? Ele é protegido pela preservação ambiental, né? Então, é um lugar muito lindo. Então, as pessoas não podem destruir as árvores, né? Tem que pedir pra poder derrubar uma árvore. Tem que pegar uma autorização do órgão ambiental, né? Mas é muito lindo esse lugar. Muito lindo mesmo, tá, pessoal? E aí, como eu disse pra vocês, eu fiquei na dúvida. Gravo vídeo, não gravo vídeo? Eu gravei o vídeo pra ficar de lembrança pra mim, né? Desse lugar aí maravilhoso que eu acabei tendo essa oportunidade de conhecer, né? Como eu já expliquei pra vocês, eu vim a Tianguá, vim pra resolver um problema, a trabalho, né? Pedi meu irmão pra me acompanhar. E agora eu tô tendo essa oportunidade, né, pessoal? De conhecer esse lugar. Pessoal, vocês não tem ideia do vento que tem aqui. Eu até tirei o áudio, estou editando o áudio, porque é uma ventaninha muito forte, né? No pé da serra aqui é uma ventaninha muito forte. Então, eu decidi tirar o áudio por esse motivo, tá? Pra poder conseguir falar um pouco com vocês. Mas vocês estão vendo aí, ó, a planta aí se mexendo aí, ó. Mas o vento é muito forte. Eu acho que, assim, eu acho que se fosse em outro local essas plantas, tá? Elas estariam praticamente caindo, né? Eu acho que são plantas já aí que já estão habitadas aí a essa natureza, esse clima daí, né? E vocês estão vendo aí como ela tá balançando, ó. Agora você imagina a sensação da gente aqui em cima de uma serra dessa com esse vento todo, né, pessoal? Muita ventania. E assim, é um lugar que a gente veio pra apreciar, tá? Gostaria muito de poder sentar numa pedrinha aqui e ficar, assim, um dia olhando pra essa paisagem. Pensando na vida, né, pessoal? Vocês também devem, talvez, alguns de vocês aí façam isso aí. Mas eu acho que hoje em dia, meus amigos, com a correria do nosso dia a dia, será que a gente tem tempo, pelo menos, de parar pra pensar, né? A gente pensar um pouco aí na natureza, na humanidade. Tanta coisa ruim que tá acontecendo pelo mundo, né? Tanto problema, tanta desgraça, né? É guerra. É tanta coisa ruim que acontece no mundo, né? E aí, quando a gente passa aqui e olha essa natureza, que coisa linda que Deus presenteou pra humanidade toda, né? E, cara, eu não tenho nem palavras pra falar isso pra vocês aí. Eu fico triste e vejo pra poder ver, assim, quando eu vejo, assim, tanta ruindade que tá ocorrendo no mundo inteiro e a gente vê um lugarzinho que Deus deu pra o povo, né? Pra todo mundo, né? É complicado, né, meus amigos? Eu sei que tem muita coisa boa também no mundo. Eu sei que tem muita gente aí fazendo o bem. Eu sei que tem muita gente aí tentando ajudar o próximo, né? Mas a gente sabe que também nós estamos passando por um período muito complicado. Muita gente ruim no mundo também, né? Muita gente fazendo a maldade com o ser humano. Muita gente sem amor ao próximo, né? Eu não quero, assim, ah, mas aí ele hoje tá todo filosófico, todo falando dessa maneira. Não, gente, eu só tô olhando um lugar lindo desse e aí olhando um lugar desse aí a gente começa a pensar, né? Então, se você um dia tiver a oportunidade de olhar um lugar desse tipo assim parar e refletir a sua vida, né? Refletir tudo que você fez na vida, tudo que você conseguiu até hoje, tudo que Deus fez por você, né? E agradecer, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por estar vivo. Não sei qual é a crença de você. Eu sei que tem pessoas no mundo que nem em Deus acredita, né? Eu respeito todas as crenças, tá, gente? Todas as religiões, tá? Eu aprendi a respeitar todas, tá, gente? Respeito com o maior carinho do mundo. Mas, assim, eu particularmente, eu acredito que existe um Deus, que existe um Deus que é criador do céu e da terra, uma pessoa que criou esse mundo maravilhoso, né? Na qual eu particularmente tenho muito respeito por tudo que foi feito por ele, né? Que nos criou também, que nos botou no mundo, não é isso? Tá bom? Então, eu só queria deixar esse vídeo aí pra vocês poderem acompanhar um pouco desse lugar lindo, né? Que Deus nos presenteou, tá? Eu não sei se é o tipo de vídeo que vocês vão gostar. Eu sei que muita gente quer ver Elf Road, quer ver 4x4, quer ver trilha, né? Mas, assim, uma vezinha ou outra, né, gente? É bom a gente mudar um pouco o vídeo, apesar que já tá um tempinho que eu não boto mais vídeo de trilha no canal, né? Andando numa praia, fazendo off-road. Quem me conhece, gente, só lembrando, tá? Eu sou praiano, viu? Apesar que isso aqui tá a coisa mais linda do mundo, mas eu sinto falta da minha praia, do mar, do cheiro da praia, gente. Aqui, cada lugar tem um cheiro diferente, né? O cheiro do mato é muito bom, o cheiro desse clima, é um cheiro... Sei lá, o vento é diferente, o cheiro é diferente, mas nada melhor do que o cheiro do mar, né, gente? O cheiro da praia, né? Quem é praiano sabe do que eu estou falando. Meus amigos, um forte abraço, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus aí. Ainda tem aqui mais ou menos uns... Um minuto, sei lá, de vídeo ainda pra vocês, né? Vocês acompanharam esse lugar lindo. Eu sei que muita gente aí não vai gostar desse vídeo, mas também tenho certeza que muita gente aí que gosta de ver a paisagem, que gosta de ver um lugar lindo desse, né? Eu sei que é só mato, gente, só mato, na realidade. Mas olha as montanhas, tente analisar esse lugar de uma outra forma, né? Porque a princípio você vai... Ah, cara, a gente tem nada de mais, só mato, né? Mas olha, gente, que vista linda, né? Que lugar magnífico, né? Aí nós estamos aí olhando para o o Buqueirão do Bode, tão conhecido e famoso aí, chamado Buqueirão do Bode, gente. Que nome estranho que foi dado para essa terra, hein? Buqueirão do Bode. Conhecido como Bode, né? É engraçado, tá, gente, que o cara falou o nome, eu achei bem estranho, bem esquisito o nome, né? Mas aí já comecei a entender porque que esse local aí é chamado de Buqueirão do Bode, tá? Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, turma!